Cruz, protetor azul Rames, protetor vermelho Olá, Julião! Mestre, jogador de sete, jogador azul Paulo César, após... Vai, Julião! Vai, Juli, vai, Juli! Viva aí, protetor azul, rola Vamos lá, Juli! Vamos lá! Protetor azul, fraque Palmeira, César Péti, protetor vermelho Diego Albert de Marrê, protetor azul Vai, Juli! Flamengo, protetor vermelho Viva aí, protetor vermelho Viva aí, césar Péti, vai, Juli! Viva aí, césar Péti, gíria, péti, jogador azul Ana Pármara Francisco Xan, Cotelor Hermedo Emanuele Barbosa Zerredo, Raza, Atuazul Édora Cristina Polanais, Valécio Vermelho Vai Júlio, vai Júlio 1x0, 1x0 Vai lá Júlio Vai lá Júlio Vai lá Júlio Perleiro Vai lá Júlio Marcelo Montes desceu Pouzinho Marcelo Vai Júlio Vai Júlio Vai Júlio Marcelo Alves Colôs Vai Júlio Ramos Produtor Vermelho